ECO LIVE MIX com DJ ECOZINHO Eu te espero, acredito no amor, é verdadeiro Deixar-me levada dos teus olhos Eternizar em nós a força do amor A distância separou o meu amor São saudades, é o destino que Deus traçou E que fique bem claro Nosso amor não tem igual, é santo Nossos passos são sábios E tu dizes que me amas e eu vou E amar do mesmo jeito até ao fim São visíveis sinais, amar tem valor Traz emoções divinais que faz crescer na vida A paz, a luz, a força que traduz o meu viver Eis o meu amor 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 Na ilha, o sol brilha A alegria, a alegria brilha Na ilha, o sol brilha A alegria brilha Com os sonhos pregamos a tatas ali O vento me leva Pra junto do mar Calema da bala Me leva contigo Pra junto da minha vida no mar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Calima da bala Leva contigo Pra junto da minha vida no mar Na-na-na-na-na-na-na-na-na Onde estás a ti? Ouça teus filhos Vem-nos proteger A nosso bem-querer Ouça teus filhos Vem-nos proteger A nosso bem-querer A onda que trazes o brilho do sol A onda Revelando seu cariz como um cristal A onda A onda que trazes o brilho do sol A onda A voar no seu cariz como um cristal A onda A onda A onda A onda que trazes o brilho do sol 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 Não dá mais para voltar Porque eu sei que não vais mudar Não vou passar a vida toda a esperar Que um dia tu deixes de me enganar Não dá mais para voltar Porque eu sei que não vais mudar Não vou passar a vida toda a esperar Que um dia tu deixes de me enganar Não dá mais para voltar Porque eu sei que não vais mudar Não vou passar a vida toda a esperar Que um dia tu deixes de me enganar Não dá mais para voltar Porque eu sei que não vais mudar Não vou passar a vida toda a esperar Que um dia tu deixes de me enganar Não dá mais para voltar Porque eu sei que não vais mudar Não vou passar a vida toda a esperar Que um dia tu deixes de me enganar Não dá mais para voltar Não dá mais para voltar Porque eu sei que não vais mudar Não vou passar a vida toda a esperar Que um dia tu deixes de me enganar Não dá mais para voltar Não dá mais para voltar Porque o tempo vai durar Tanta maldade entre nós irmãos Nós temos que enfim tentar dar É duro saber que a gente a sofrer Sem ter nada a ver Isso é demais ou temos que parar Temos que pensar em enfim tentar dar Não dá mais para voltar Não dá mais para voltar Não dá mais para voltar Até quando isso vai durar Não, não Ai, 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 ai Acredito que Deus vai mudar Esse furor Por amor Porque já é demais Tanta dor Todo o mal que nos foi causado Deus vai mudar O sofrimento dos mais pobres Deus vai mudar E a criminalidade Toda a crueldade Que nos afeta Deus vai mudar 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 Vai, vai mudar Deus vai mudar Deus vai mudar Deus vai mudar Me ajuda a sorrir Me ajuda a fingir, agir De maneira que nada aconteceu Que o meu amor foi teu E que só tenho adeus Pra me consolar O encanto acabou A promessa falhou E tudo aquilo que eu sonhei Não mais será Acredita no amor Mesmo sem mais valor Mesmo que tudo que eu sonhei Acabou Não existo amanhã Porque eu vou guardar Todos os planos E desejos Que um dia Do tempo que eu perdi Que foi o mais feliz Que de um jeito ou do outro Pude perceber Acredita no amor Mesmo sem mais valor Mesmo que tudo Que eu sonhei Acabou Não existo amanhã Porque eu vou guardar Todos os planos E desejos Que um dia Até a próxima Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sem ter medo de errar vou fazer Sem olhar para trás Vou fazer o melhor que eu sei fazer Vou fazer sem ter medo de errar Vou fazer sem olhar para trás Podes crer Descer o teu olhar vou viver E o teu beijo doce Esquecer Podes crer Descer o teu olhar vou viver E o teu beijo doce Esquecer Esquecer Descer 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 o teu olhar vou viver E o teu beijo doce Esquecer E o teu beijo doce Esquecer Esquecer E o teu beijo doce Esquecer Esquecer Aqui já viu o sol nascer Mas hoje não vê mais O cor do sol Ela deixou a terra pra mostrar Sua arte musical ao reino dos céus Nossa terra, nossa arte Sofreu porque perdeu Nosso Deus canta Porque ganhou uma voz Nossa terra, nossa arte Sofreu porque perdeu Nosso Deus canta Porque ganhou uma voz Música Música Mas hoje eu sei que lamentar não adianta Não voltas mais Não voltas mais Apenas me resta ajoelhar E pedir ao meu Senhor Que ampare A sua alma A sua alma Música Apenas me resta ajoelhar E pedir ao meu Senhor Que ampare A sua alma Música 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 Promessas que não cumpri Macas que não soube digerir N vezes menti Dados não me servi Quantas lágrimas colhi Pelo mal que semei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas hoje Hoje De hoje não passa, não Hoje Hoje Vou abrir o coração Vou buscar a salvação 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 Um novo rumo vou tomar Uma nova estrada, uma nova canção Vou ouvir, vou me inspirar na voz do Mookinga Ouvir de Javan e Miles Dance Curtir a vibe que me acalma a alma E fazer um afranjés ao meu estilo Sou feliz agora Porque sou mais musical Sou feliz agora Na voz do Mookinga me encontrei Sou feliz agora Porque sou mais musical Sou feliz agora Na voz do Mookinga me encontrei Um novo rumo vou tomar Uma nova estrada, uma nova canção Vou ouvir, vou me inspirar na voz do Mookinga Ouvir de Javan e Miles Dance Curtir a vibe que me acalma a alma E fazer um afranjés ao meu estilo Sou feliz agora Sou feliz agora Sou feliz agora Na voz do Mookinga me encontrei Mookinga me encontrei O meu tempo Não dá tempo pra ter tempo Com o tempo eu tento arranjar um jeito De ter todo o tempo pra mim Oh, não dá pra entender Como é que um tempo pode ser todo o tempo E tão pouco tempo ao mesmo tempo Oh, vento Traga meu tempo Está muito lento Oh, vento Traga meu tempo Já não aguento Ai, 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 ai Ai, 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 ai No Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E com o tempo O tempo vai passando Quem não aproveitar o seu tempo Ficará sem tempo Pra mais nada Como é com o tempo Pode ser todo o tempo E tão pouco tempo ao mesmo tempo Oh, vento Traga meu tempo Está muito lento Oh, vento Ecolive Minas com DJ Ecosinho Traga meu tempo DJ Ecosinho Está muito lento DJ Ecosinho Adiós por reconheça Está comprovado Ecolife Lits Tem muita carga no momento Amém Amém